A Voz Romântica, João Araújo Antes de dormir a noite eu ligo a TV Pensamento longe, penso em você O que aconteceu? Já fez mais de um mês que tudo acabou Sinceramente já nem sei quem sou Me dá outra chance Volta que eu te amo bastante Volta que eu te amo bastante Pra que fingir? Eu sei que ainda pensa em mim Pra que fugir? Dizer por aí que não me ama Pra que fingir? Eu sei que ainda pensa em mim Pra que fugir? Dizer por aí que não me ama Volta pro aconchego da nossa cama Antes de dormir a noite eu ligo a TV Pensamento longe, penso em você O que aconteceu? Já fez mais de um mês que tudo acabou Sinceramente já nem sei quem sou Me dá outra chance Volta que eu te amo bastante Volta que eu te amo bastante Pra que fugir? Pra que fingir? Pra que fingir? Eu sei que ainda pensa em mim Pra que fugir? Dizer por aí que não me ama Pra que fingir? Eu sei que ainda pensa em mim Eu sei que ainda pensa em mim Pra que fugir? Dizer por aí que não me ama Pra que fingir? Eu sei que ainda pensa em mim Eu sei que ainda pensa em mim Eu sei que ainda pensa em mim Pra que fugir? Dizer por aí que não me ama Volta pro aconchego da nossa cama Volta pro aconchego da nossa cama João Araújo É pra se apaixonar